Você tem um beijo, o seu beijo é o melhor beijo também? Você beija gostoso, é isso? Quer provar? Eu acho que eu quero, vai. Eu gostaria de ver isso aí. Isso é um beijo gostoso? Vamos lá. Mas eu vou fazer que nem eu fazer com as beias lá. Cadê a Anvisa, hein? Não era o Lelê ficar usando máscara dentro do carro? Ah, porra, Eros. Ele não consegue, ele não consegue. Mas vamos lá. De novo, eu não vou atrapalhar, não vou atrapalhar. Eu vou atrapalhar. Ele não consegue, ele não consegue. Mas esse pouquinho eu acho que não deu nem pra ele. Não, continue, continue. Ele não consegue. Mas vamos lá de novo, sério. Continuem, continuem. Ô Samira, agarrou o Eros. É do zero? Eu vou colocar uma música romântica. Tá, vamos lá. Eu vou colocar uma música romântica aqui. Tá bom, vai. Mas depois vai cair. Põe a senha que não cai a monetização. Não foi, não foi música. Ah, não, não consegue. Eu canto, vai. Vai, vai. Nossa, que é a outra função. Só fica quieto, só. Só fica quieto uma vez na vida. Fica aqui comigo, vai. Nós dois sofrendo e olhando consegue. É do zero, então? Do zero. Vocês gostam, né? Deu pra ver que você foi fraco. Foi fraco? Mas quem que vai falar que foi fraco? Você ou ela? Agora é ela que vai falar. É o seu molhado, hein? Caralho, Demi! É o pagode! É o pagode! Caralho! Molecada, eu fiz por nós. Ah, sim. Inclusive, fiquei sabendo que tem um aqui querendo ser ator. Tem. Tem e não é de hoje. Será que ele vai passar no teste do sofá? É o pagode! Ai, caralho! É hoje! Vai passar no teste do sofá? Mano! E aí? Ó, tá tímido. Tá tímido? Não passou! Ele não passou, Xuxa! Tá tímido, né? Ele não passou! Não, falei que não passou. Só falei que ele tá muito tímido. Ele só tá mais. Maravilha, Lelê. Os caras falaram na próxima. Dá um beijo com pegada. Eu fico meio com vergonha. É, tem que ser com pegada. Seria o Lelê o comedor de esposas? Seria o Lelê esse cara? Não, pelo visto não. Não passou, porra! Não, é o seguinte. Não, ó, o teste do sofá vai ser outro dia. Lá pro meu canal, então. Eu gravo. Você tá convidado, então, pra gravar o teste do sofá. Você vai gravar o porno? Você tá falando sério? Mano, ó. Esse foi o teste do beijo. Tá, passei? Você foi tímido, mas passou. Tô raspando, porque foi tímido. Mas a gente pode fazer o teste do sofá pro meu canal. Eu tenho certeza que vai bombar lá no meu canal. A gente também. A gente pode usar também? Claro, com certeza. No nosso canal do X-Vídeos. Com certeza. Tem que ser honesta. Eu já vi que você é honesta. E depois você vai falar pra gente. Pode deixar que eu sou honesta. Então a coisa que eu sou é sincera e honesta. Por favor. Agora... Ai, meu Deus. Eu gosto de mulher. Afetou a performance. Ai, meu Deus. Ai, eu vou ter que fechar os olhos. Porque eu gosto mesmo é de... Da racha. Que pariu. Não, homem é bom, mas eu sou um virjão. Eu sou um virjão. Eu sou um virjão. Vai. Tá bom. Tá com música? Tá. Tá tocando ali. Tá, 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 talarico. Tá, 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 talarico. É do pagode, vem. Tá, 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 tá. Não vou nem falar pra marcar o talarico, senão vai travar a internete. Tá, 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 tá. Só quem nunca foi talarico na vida bate palma, hein. Quero ver, quero ver vocês, hein. Tá, 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 tá bom. Muito bom! Tá bom? Olha, eu sei que não era o combinado, mas eu dou nota 10. O beijo, né. Eu sei que não dá um nota com eu. O dela é 10. Não, porque ela foi, mano, dedicada, ela foi no romantismo. Não é que ela falou, vou só beijar o virjão logo ainda. Agora, se ele fosse um ator e desse um beijo desse que ele deu. Ah, tá legal. Não, é sério mesmo. De 0 a 10. 9, porque faltou aquele... Porra, 9, maior. Na faculdade, eu nunca tive... Liga pra mãe dele e conta pra mãe dele. Não, mãe. Tem que ligar. Não, você... Mas faltou uma pegada. Quando ele ia me dar uma pegada, eu dei um corte nele. Ah, tá. Fala aqui no microfone. Mas inclusive, gente, inclusive, o que a galera fala muito nos comentários é, ah, esse virjão não pega com jeito. Mas, gente, rapaziada, tá falando... Tá tudo... É, mas não tem como aqui. Ela é igual... Ela é igual... Ah, meu peito tá aparecendo. É, ela encontrou a lâmpada mágica aqui. Ela tá estregando pra ver se o gênio da lâmpada sai. O gênio deu o sinal de vida. Eu tô sentindo aqui a cabeça. É só o biquinho da chaleira. Só essa pontinha da chaleira. É que eu tô com aquele short jeans. Aí, daí não é. A maioria dos caras que ficam assim, fazendo essa propaganda de não, aí quando vai ver o trem é... Legal. O trem é grande. Você tá achando que é grande, né? É igual o Zé Cocão lá do... O Zé Cocão. Ela veio, ela sabe. Ela sabe mesmo. Pessoal, gostaria de aproveitar esse corte pra dizer que eu tô vendendo. do mundo, 86, tá? Nunca foi batido. Esses caras não dá, velho. Desculpa. Nossa. Você tá muito fraco, velho. O beijo dela vem com sonoplastia, velho. Vem acompanhado. Nossa, é. Ela vem com um gemidinho baixinho, assim. Meu peito tá todo por cima.